Falar sobre o assunto depois da reportagem da Isabel Guimarães que mostra como está o time do mano para esse jogo de hoje. 21 e 45, Mineirão, o apito de Wilton Pereira Sampaio. Ontem a gente comentou que o Cruzeiro não gostou tanto, né? Não pode gostar, né? Não. Já fez muita lambança contra o maior de Minas. Mas o time Celeste não quer lambanças no Mineirão. Nesta fase da Copa do Brasil é assim. Uma hora o time está lá no alto e com um descuido rápido pode ficar fora. Prova disso é o jogo de ida em que o Cruzeiro ganhava de 3 a 0 quando em 13 minutos o Palmeiras fez 3 gols e empatou a partida. Nem respeitou o limite de velocidade. Antes de o pessoal do Palmeiras começar a buzinar é melhor lembrar que o Cruzeiro é quem está com a vantagem. Pode empatar em até 2 a 2 que já sai classificado. Só não pode perder. Aí sim seria trânsito impedido. A gente nem cita a vantagem, né? A gente sempre tenta frisar o máximo possível antes da partida, né? Que a gente tem que fazer por onde dentro daqueles 90 minutos ali o melhor para que a gente possa conseguir o resultado positivo, né? Se depender da vontade de sair com a classificação, o Cruzeiro já quer chegar avançando o sinal das redes. Nesse caso, pode. Não tem perigo e nem multa. Sabemos que se nós fizermos um gol ali mesmo no primeiro tempo, dificulta ainda mais a situação deles no torneio. Então acho que a gente tem que estar preparado, focado para entrar, fazer um grande primeiro tempo. Então mais do que nunca entrar com vontade de vencer e quem sabe já no início do jogo, como foi lá também fazer um gol, isso vai nos ajudar muito. Daqui a pouco o capital Fábio vai falar sobre como o time está emocionalmente e tecnicamente para essa decisão de logo mais, né, Serginho? E aqui, ó, todo dia que tem jogo do Cruzeiro, o Almir Nonato tuita para o Alterosport. Espero que o Mano não o invente. O Mano o inventa, né, Serginho? É, costumou inventar, mas hoje não tem invenção, não. Qual é o time, então? Fábio, Romero, Léo e Murilo. Não vem colocar o Manuel não, tá, mano? Porque não testou contra o Bahia, não adianta testar agora. Diogo Barbosa, ele vem com três volantes. Vem com o Lucas Silva, Henrique Ariel Cabral e o Thiago Neves. Na frente nós temos a Rascaeta no lugar do Elber e Alisson voltando também depois de um grande descanso. Então é um time descansado, vamos para frente. Esse jogo não fica 0x0. Com certeza o Cruzeirão em campo, 2x1 Cruzeiro, sem passar sufoco. Serginho e o Cruzeiro tá igual a Minas Shopping, dando presente pra galera, olha só. Vai dar hoje à noite. Tem um Digão, tem um Digão aqui, chegando e o presente dele é o quê? É, é um troço. Tapa das costas. Beleza, hein? Dando as boas-vindas a ele, né? Como é que chama isso? É corredor polonesa. É corredor polonesa, é esse mesmo. É na camisada, né? Olha lá, olha que beleza. O Thiago Neves já tá esperando ali. Pai, rapaz. Digão, chega pra ser titular, Serginho? Leopoldo, vai disputar a posição, né? Vai disputar a posição porque o Murilo tá muito bem, a grande revelação do Cruzeiro nesse campeonato. O Manuel está voltando também, deve ficar no banco hoje. E tem o Léo. Então ele vai disputar a posição. Porque já precisava de mais um zagueiro aí com a contusão do Dedé. Olha, Leopoldo Siqueira, tive uma informação que o Dedé precisa pegar só aquela... Pega mais um pouquinho de força que já vai voltar. É, eu amo isso então. Mais um pouco de força que o que esses caras estão vendo. Vai tweetando que aqui é bom que o povo fala. E fala também o capitão Fábio abrindo o jogo. Tem decisão hoje, né, Fábio? Tem decisão e o Cruzeiro, só um instantinho, desculpa. E o Cruzeiro, Serginho, já foi eliminado algumas vezes no próprio Mineirão, né? Fábio vai falar disso e depois você comenta. Pra que lembrar? Não, mas... Fala, fala. Grandes vitórias também. Tem exemplos e exemplos que doem mais, né, no torcedor e nos atletas que fizeram parte desses jogos decisivos, né? Então, experiência nesse aspecto, a maioria dos jogadores todos tem, né? O regulamento anterior, no meio do ano, você já tinha o campeão, né? Então, aí você tinha a possibilidade de se colocar melhor dentro do campeonato brasileiro, com mais tranquilidade, né? E também não tinha as equipes que retornavam da Libertadores. Então, como a gente já citou antes, fica um campeonato mais difícil. Buscar sempre o gol, eu acho que é uma característica que o Cruzeiro tem. Tem jogadores dessa característica, né? Ofensivamente, muito bons. E isso daí é a forma que a gente tem que continuar jogando, em busca do gol, que com certeza a gente vai nos favorecer e nos aproximar mais ainda da nossa classificação, né? O que aconteceu em São Paulo nos deu a possibilidade de rever detalhes importantes, né? Dentro do jogo, que são cruciais para você não sofrer os gols, igual a gente sofreu. De bola alçada na área e disputar e concentrar para a segunda bola também, que foi onde o Palmeiras teve as oportunidades, né? No bate-rebate ali dentro da área. Serginho, então vamos rever esse 3x3 para você poder analisar o que o Cruzeiro não deve fazer antes de rodar aí, meu time, meu caro. Então é o seguinte, como o Fábio falou ali no início, né? Alguns jogadores foram com experiências desagradáveis de tudo. Olha só, na última década o Cruzeiro foi eliminado cinco vezes em casa, Serginho. Na Libertadores, 2011, 11 Caldas. Você lembra dessas coisas? Foi lá e ainda está fingindo que está esquecendo. Não, mas eu tenho outro para lembrar que são mais gostosos, mais bacanas. É, 2014, 2015, Mineirão, com São Lourenço, River Plate, né? Copa do Brasil, os caras estão rindo, isso é informação. Pera aí, Copa do Brasil foi eliminado duas vezes recentemente, 2012, Atlético Paranaense, e Arena do Jacaré 2015 para o próprio Palmeiras, no Mineirão. Pois bem, história diferente logo mais, é isso? Eu tenho que lembrar 97 contra o Esporte Cristal, eu tenho que lembrar 2000 contra o São Paulo, eu tenho que lembrar 2003 contra o Flamengo, eu tenho que lembrar 2013, não, 96 foi fora que nós ganhamos contra o Palmeiras. Eu só estou falando aqui dentro, meu filho. Ah, sim. Calma aí, calma aí. Tenta ajudar a força. 2013 contra o Paysandu, 2014 contra o Goiás, então nós temos que lembrar essas vitórias para o campo hoje, né? Tá certo. Tá aí. Cruzeirense que foram à Toca da Raposa 2 e não conseguiram ver o treino fechado, foram flagrados na lente do Zé Geraldo. A reportagem da Isabel Guimarães, cruzeirense em cima do muro, porque vale tudo para ver o time, Serginho. Ô gente, Cruzeiro fechou o treino antes de enfrentar o Palmeiras, mas os meninos vão contar para a gente aqui o que está acontecendo aí, gente. A gente veio aqui nesse sol, nessa lua, apoiar o jogador, que é um conforto muito difícil e nós estamos precisando dessa vitória para a gente seguir em frente na Copa do Brasil. Apesar de que a Copa do Brasil, a chance que o Cruzeiro tem de título esse ano, já que o Brasileirão está meio distante ali do Corinto. 3x0 o Cruzeiro, 3x3! Porque o Palmeiras é um adversário muito difícil, jamais, porque ele tem um elenco muito bom, muito caro. Nem para dar uma moral lá, liberar o treino para a gente, velho. Ele não está liberando nem para a gente, queria até que vocês me contassem, tem alguma estratégia aí que vocês estão vendo nova? Ah, o que acontece? Por enquanto não, eles estão só batendo bola, brincando de bobinha, assim, e o Faga agora começa a treinar, mas no momento não viu nada. Perder foi, vai, e vir com esse time aí que vem perdendo aqui, não dá não, nós tem que ganhar, mano. E aí, Serginho, a galera viu o que será a estrela do Mano Menezes, hein? É, Leopoldo Siqueira. A gente quer ver o time desse primeiro tempo. Nós queremos ver o time, exatamente, o time desse primeiro tempo, com velocidade, com toques de bola, no meio de campo para frente, sendo objetivo, é assim que a gente quer ver hoje à noite. E aí, Leopoldo Siqueira, Cruzeiro classificando, amanhã eu vou sortear uma bola aqui pelo meu Twitter. Pronto. Isso é que é felicidade, né? Arroba Serginha é. Isso é que é confiança, né? Vai classificar, amanhã eu vou trazer a bola para sortear o Brunão da produção, vai me ajudar aqui. Beleza, entendeu? Serginho, o Cruzeiro desse primeiro tempo aí, desse 3x0, vai ser o mesmo ataque? Como é que tá? Você falou aí que é Thiago Neves. Não vai porque o Robinho não joga e o Arrascaeta volta, né? Então, nós, com certeza, esse time vai para frente, sim, esse time vai ser um time aguerrido e vai classificar hoje no Mineirão, com certeza, tá? E eu pode dar esses vacilos. E a receita para fritar porco no Caldeirão. A receita, abre o Serginha. A receita para fritar porco no Caldeirão. No Caldeirão, que eu quero dizer, no Mineirão. É simples. É você fazer um gol no primeiro tempo, já frita o porquinho para aqui e ali, pá! E depois, no segundo tempo, mais um para assar e dourar e fazer apururuca. Entendeu? Então, tá aí a receita. É essa a receita para vocês, jogadores, que estão nos assistindo. Com certeza. Receita bem dada. E hoje, no cardápio, porco apururuca. Vou ver se...